Olá, turma do segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Ana Carolina e a partir de agora estarei juntinho de vocês aqui. E nós vamos estudar a disciplina de ciências. Eu sei que vocês devem estar morrendo de saudade da sala, da escola, da professora. Mas, enquanto tudo isso não passa, nós vamos nos encontrando por aqui e estudando juntos. Tudo bem? Preparados? Vamos lá para a aula de hoje! Relembrando as dicas para uma boa aula. Nas aulas anteriores vocês já aprenderam, né? Tem que sempre estar atento ao que a professora vai dizer. Preparar um local para os estudos e ter sempre em mãos apostila, lápis, borracha, tudo organizadinho, hein, turma? Estes ícones vocês também já conhecem. Lembra? Quando aparecer nas atividades, vocês já sabem o que devem fazer. Atividade com a família, atividade que vocês vão fazer sozinhos, responder e enviar para a professora. E também tem aquela atividade super legal, que vocês vão fotografar o que fizer e mandar aqui para nós. E depois vai poder aparecer nessa telona aqui. Olha só, hein? E chega de conversa, está na hora de nós organizarmos a nossa aula de hoje. E sabe o que nós vamos estudar? A luz e as sombras. Olha aí do lado na casa de vocês. Vocês com certeza vão encontrar as sombras, né? E o que nós vamos precisar? Olha só, apostila de ciência, lápis, borracha, tudo isso organizadinho. Já está pronto? Podemos começar? Ah, mas antes de começar a aula de hoje, nós precisamos recordar o que nós já estudamos. Lembra quando vocês ainda estavam lá na escola, com os colegas, com a professora? Nós já estudamos algumas curiosidades na disciplina de ciências. E vocês se lembram quais eram? Lá no comecinho, nós vimos no módulo 1 a observação do céu. E quanta coisa nós vimos nessas observações? Nós vimos sobre a noite. E vocês se lembram o que nós vimos nesse espaço noturno? Isso mesmo. Eu acho que eu estou ouvindo daqui as crianças falando aí. Hum, as estrelas, a lua, os meteoros, os asteroides, tudo isso pode ser observado durante a noite. Muito bem. E o que mais nós vimos sobre a observação do céu? Isso mesmo, sobre o dia. E sabe aquele astro bem bonito que nós vimos durante o dia? Ele mesmo, o sol. Nós estudamos sobre ele. Ele aquece, ele ilumina. Olha, que ser muito bacana que nós temos, hein? E no módulo 2? Vocês se lembraram? Nós vimos sobre ampliação de imagens. E quantas coisas nós conhecemos, hein? Vocês se lembram o que significa cada um desses objetos, desses instrumentos utilizados para ampliação de imagens? Eu quero ouvir. Eu não estou ouvindo muito. Fala um pouquinho mais alto. Tenho certeza que você já se lembrou, né? A professora falou muito sobre eles. O primeiro, vocês se lembram? Isso mesmo, o microscópio. Ele serve para ver tudo aquilo que é tão pequenininho que os nossos olhos não conseguem ver. E a gente precisa da ajuda dele. E o telescópio. Lembra? Esse é muito legal. Serve para a gente observar os astros no espaço, principalmente durante a noite. Fica super legal. O binóculo, para a gente ver aquilo que está bem distante e ele consegue deixar bem pertinho da gente. E a lupa, para fazer a observação daquilo que é pequeno e que pode ser ampliado, mesmo quando você está ali pertinho dele. Bom, turma, já recordamos demais, né? Está na hora de começar a nossa aula de hoje. A luz e as sombras. Vamos ser detetives agora? Chegando mais perto. Olha, o que vocês estão vendo aqui? O mesmo que eu? Detetives do segundo ano, junto comigo agora. Vocês conhecem esse personagem? Ah, eu acho que eu já vi ele em alguma história. Vocês também já viram? Este é o Peter Pan. Lembra? Aquele menino que vivia lá na Terra do Nunca. Não queria crescer. Vivia várias aventuras com os amigos dele. E vocês se lembram quem eram os amigos? Sim, eles mesmo. Tinkerbell. Quem não queria ter uma amiga fada com um pozinho mágico que faz a gente voar por aí? Além da Tinkerbell, tinha a Wendy, os irmãos da Wendy. Ah, é verdade. Agora eu estou me lembrando. E tem uma parte super engraçada. Não sei se vocês já viram a história do Peter Pan. Eu vou contar só um pedacinho bem engraçado para vocês. Um dia, ele lutando lá com o Capitão Hulk. Não é o Hulk lá, o Homem Verde, não, gente. É o Capitão Hulk. Esse Capitão, na luta com ele, acabou perdendo um braço. E sabe como? Um crocodilo. Um crocodilo comeu o braço dele. Foi meio trágico. Mas o que foi engraçado na história, é que no braço dele, tinha um relógio. E toda vez que o crocodilo chegava perto, ficava tic-tac, tic-tac. E o Capitão Hulk, ó, sempre fugia. E assim, o Peter Pan conseguiu vencer a luta. Bom, mas agora que vocês já recordaram um pouquinho a história do Peter Pan, o que será que essa sombra está fazendo aí na parede? Vocês já viram sombra assim, na parede, sozinha? Hum, vamos ver. Vamos ver juntinhos o que isso quer dizer? Você já conhece a história do Peter Pan? Se não conhece, a professora agora contou um pedacinho para vocês. E na história, existe uma cena em que a sombra do Peter Pan se descola dos seus pés e passa a ter vida própria. Vocês acham que sombra tem vida própria? Será? Eu ainda estou na dúvida. Vamos investigar mais um pouquinho. Detetives do segundo ano. Você acha que é possível a sombra escapar de uma pessoa? Será que a sombra sai fora? Correndo? Longe? E a pessoa fica? Por quê? Pensando junto comigo. Eu acho que não, né? Eu acho que sombra não pode escapar. E vocês sabem por que ela não pode escapar? Porque sombra não tem vida própria. A sombra é uma projeção de algo que vem com uma fonte de luz que vai sobre ela. Então, sozinha, ela não pode existir. Então, eu acho que está meio furado isso aqui, hein? Ela não pode, não. A sombra de uma pessoa pode mudar de tamanho no decorrer do dia? Vocês acham que se eu ficar aqui, paradinha com uma luz aqui em cima, agora, e depois, lá para o final da tarde, vai mudar de tamanho a minha sombra? Será? Ah, hum, vamos investigar mais um pouquinho? Vamos lá. Bom, a atividade aqui, agora, novamente, seremos os detetives. Vocês agora, de olho na apostila, página 157. E olha só o que vocês estão vendo aí. Junto comigo, detetives do segundo ano. Vamos fazer a observação da imagem? Olha o que aparece. Crianças. Lembrou da escola, né? Ah, tem um pouquinho de saudade, mas logo, logo, nós voltamos. Depois, junto com as crianças, aparece o quê? Várias sombras. Deu para ver? E essas sombras, como que elas estão, hein? Estão longe das crianças, estão perto, estão grudadinhas nela, estão soltas. Como que elas estão? Pensando junto comigo. Agora que nós já olhamos, reconhecemos a imagem, tem algumas perguntas que nós precisamos responder juntos. Olha só. Letra A. O que é necessário para que se forme uma sombra? O que nós precisamos para que a sombra apareça? Essa é a pergunta. Olhando para a imagem, será que ela forma sozinha? Não, né? Nós precisamos de alguns itens para que elas se formem. O primeiro, precisa-se do quê? Ah, gente, fala mais alto, eu não estou ouvindo. Na sala, eu sei que vocês falam bem alto, que eu também já vivo lá. Ah, isso mesmo. Nós precisamos de fonte de luz. Sem fonte de luz, não há como existir a sombra. Mas só a fonte de luz faz a sombra? Não, 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 não. Nós precisamos o quê? De um objeto opaco. Mas vocês vão perguntar, professora Ana Carolina, o que quer dizer opaco? Opaco é algo que não causa iluminação, que não deixa passar iluminação. Tá? Bom, e aqui nós temos fonte de luz. Nós temos as crianças, que seria esse objeto que está impedindo que a luz passe. Ah, e nós temos o quê? Onde essa sombra está sendo projetada. Estão vendo aqui embaixo? Isso mesmo, ela está sendo projetada no chão. Então, vocês já sabem agora a resposta da letra A. Vamos ver? É necessário que se tenha uma fonte de luz e um local como chão para a sombra aparecer. E tudo isso nós temos na imagem. Letra caprichada. Escrevam bem bonito aí na linha. Se não couber numa linha, vocês escrevam na de baixo. Ah, e um detalhe para a professora Catiane não ficar brava. Escreva até terminar a linha, hein? Não vá parar no meio da linha e ir para a linha de baixo. Então, vamos lá. Todos já escreveram? Estou aguardando. Enquanto isso, posso ler a B? O que foi necessário para impedir que a sua sombra fosse pega por um colega? Então, imagina que todas as crianças estão correndo. E correndo uma para um lado, outra para o outro. E como é que você vai fazer para não deixar o colega pegar a sua sombra? Será que se você ficar paradinho, ele vai conseguir chegar na sua sombra? E se você ficar se movimentando de um lado e de outro? Será que ele pega? Ah, então pensando detetives do segundo ano. Junto comigo. Lembrou? Pensou? Isso mesmo. O que nós devemos fazer então? É necessário saber a direção da formação da sombra e assim movimentar o corpo para mudar de direção. Ou seja, se você se movimentar, o colega não vai pegar. Se ficar paradinho, aí com certeza ele vai chegar na sua sombra. Então, vamos lá. Letra caprichada na letra B e todos lá escrevendo. Não esqueçam, hein? Até a linha acabar, ponto final, bem bonito. Estou aguardando. Pronto? Então, vamos continuar a nossa aula de hoje. E eu quero saber, vocês estão gostando? Estão descobrindo mais sobre as sombras? Vamos lá. Bom, nessa atividade aqui, é lá na página 158. Você é o cientista. Lembram dessa parte? Aquela parte que todas as crianças agora viram? Os cientistas da aula. E agora, vocês vão comigo fazer também esta atividade. E nós vamos precisar de alguns materiais. Olha só. O que é preciso para fazer? Aumentar ou diminuir o tamanho da sombra de um objeto? Materiais. Nós vamos precisar de uma lanterna, vamos precisar de um objeto opaco e vamos precisar de um anteparo. O anteparo é um local onde nós vamos projetar essa sombra. Pode ser na mesa, pode ser no chão mesmo ou na parede. Ok? Tudo preparado? Vamos lá comigo, então. Bom, eu já tenho o meu anteparo aqui. Então, vamos lá, turminha. Já estou com os meus materiais preparados aqui para a nossa experiência de hoje. A nossa amiga Zebra, convidada lá da Viviane da Festa do Pijama, hoje vai ajudar a gente aqui na experiência. Então, dona Zebra, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. E aqui, vou utilizar a lanterna do celular, que não pode ser pego sem autorização dos responsáveis. E o meu anteparo, ou seja, a minha superfície onde eu vou projetar a sombra, será essa parte aqui. Ok? Vamos lá, então. Lanterna em cima da zebrinha. Vou deixar ela bem pertinho da zebra. Eu quero que vocês observem aqui embaixo. Percebe a sombra da zebra aqui no meu anteparo? E se eu afastar? Ela está mais longe. O que está acontecendo com a minha sombra? Ela está ficando, olha só, aqui ao lado. Se eu chego perto, ela vai ficando menor. Se eu chego longe, olha o tamanho da minha zebra que ela está ficando, bem grandona. Isso mesmo. Então, a gente já conseguiu descobrir a resposta da pergunta do você é o cientista. Vamos ver? Se o objeto opaco ficou na mesma posição, a nossa zebra não se mexeu, o que foi preciso fazer com a lanterna para modificar o tamanho da sombra? O que nós fizemos com a lanterna? Olha só. O tamanho da sombra depende da posição em que a lanterna está. Se a lanterna estiver mais perto do objeto, o tamanho fica menor. Se a lanterna estiver mais longe do objeto, o tamanho da sombra fica maior. Isto mesmo. Então, nós podemos ver tudo isso aqui, na experiência que nós acabamos de fazer. Perceberam? Agora, lápis na mão, apostila e vamos escrever a resposta. Letra bem bonita. Estou aguardando. Não esquece de colocar os pontos finais, a vírgula. Olha lá, hein, turminha. Senão, a professora Catiane depois vai ficar brava. Pronto? Vamos continuar, então, a nossa aula de hoje. Aí embaixo, na apostila, tem um lembrete para vocês. Vamos ler junto para vocês não se esquecerem. A sombra surge quando um objeto bloqueia o caminho da luz. A sombra também pode mudar de posição e de tamanho, dependendo da posição de luz em relação ao objeto. Foi o que nós fizemos. Mudamos de posição e a sombra também mudou. Tudo bem? Agora, nós vamos lá para a página 160. Nós estávamos na 158. Então, a 159 nós vamos passar, porque eu vou falar para vocês no final da aula o que vocês vão fazer. E nós vamos para 160. Tudo bem? Já abriram a apostila? Chegou na página junto comigo? Então, vamos começar. Exercício 2. Para uma sombra se formar, é preciso haver. Lembra no início da aula que eu falei para vocês que é importante três coisas para a sombra se formar? Isso mesmo. Aqui elas aparecem novamente. Precisamos de fonte de luz, um objeto para bloquear essa luz e uma superfície na qual a sombra se projeta. Já sabemos disso. Agora, a perguntinha da atividade. Qual das três condições apontadas acima não está representada na imagem a seguir? Detetives do segundo ano, vamos observar a imagem e descobrir o que não aparece? Vamos lá. Primeiro, superfície na qual a sombra se projeta. Bom, aqui nós estamos vendo uma sombra e essa sombra está projetada em uma superfície, aparentemente uma parede. Um objeto para bloquear. Aqui aparece um pássaro e esse pássaro seria o quê? O nosso objeto opaco, que bloqueia a luz. E a terceira condição, uma fonte de luz. Vocês estão vendo detetives do segundo ano? Eu não estou. A fonte de luz não aparece. Então, a única condição que não está nessa imagem é a fonte de luz. Isto mesmo. Então, as outras duas condições estão. Só a fonte de luz que não tinha. Resposta correta para quem acertou aí, hein? Agora, podemos ir para três? Atividade três. Olha, o nosso amigo Peter Pan aqui de novo. Quem não leu a história, vão ler, vocês vão adorar. Uma aventura e tanto. Imagine que Peter Pan está voando ao ar livre durante o dia. Inclua uma fonte de luz na posição correta para que se forme a sombra e represente na imagem abaixo. Então, aqui existe a imagem do Peter Pan, a sombra. Mas, está faltando a fonte de luz. Mas, para que a sombra apareça aqui embaixo dele, onde que deve estar essa fonte de luz? Segundo ano, junto comigo, detetives. Será que eu posso colocar ela aqui no cantinho? Se eu colocar aqui, a sombra tinha que ser na mesma direção. Então, eu acho que não. Se eu colocar deste outro lado, ela tem que projetar na outra direção. Eu também acho que não vai dar certo. Ah! Agora, eu acho que nós descobrimos, hein? Se nós colocarmos ela aqui em cima, será que a sombra vai ser projetada embaixo? Isso mesmo! Muito bem, para quem pensou, juntinho. Vamos colocar, então, a fonte de luz? Olha que sol maravilhoso! O sol bem em cima do Peter Pan, fazendo a projeção da sombra dele embaixo. Muito bem! Desenha aí, caprichado, pinta bem bonito, sem deixar sair para fora. Bem caprichado, hein, turminha? Estou aguardando! Pronto? Vamos continuar? A número 4, que é a próxima atividade, é uma atividade que, novamente, nós vamos utilizar a luz. Uma fonte de luz que vai ser a nossa lanterna, novamente. Então, olha só, observem as imagens a seguir e as diferentes posições da fonte de luz. Nesse caso, a fonte de luz é esta lanterna. Indique com uma seta qual seria a posição da sombra formada pelo brinquedo de pelúcia. Segue o modelo. Então, a parte de cima, nós temos um exemplo. Se a lanterna está posicionada na diagonal, a setinha está indicando que a luz também fica na mesma direção. E o que nós vamos fazer? Seguindo esse exemplo, nós vamos desenhar a setinha em todos os outros leõezinhos. E eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês não acreditam que o rei da floresta também veio aqui? Veio sim! E nós vamos fazer agora todas as projeções e vamos marcar com a setinha. Vamos lá? Pronto, turminha. Tudo arrumado agora. Nosso amigo leão já está aqui. Já estou preparada com a minha lanterna. E nós vamos projetar de acordo com as posições que aparecem aí na apostila de vocês. Então, vamos lá? Primeiro, na letra A, a lanterna está em cima. Se ela está em cima do leão, a sombra vai aparecer aonde? Olha aqui, ó. Vai aparecer em baixo. Então, vocês vão colocar a setinha em baixo. Tudo bem? Bom, na letra B, ela aparece de lado. Quando eu coloco a lanterna na lateral, olha o que acontece com a sombra. A sombra é projetada na lateral também. E na letra C, se eu coloco na diagonal? Na diagonal, olha aqui ao lado. A sombra também é projetada na diagonal. Então, a nossa setinha será na diagonal. E na letra D, vou colocar na lateral. Quando eu coloco na lateral, a setinha também vai mostrar que a sombra será projetada na lateral. Então, a setinha, ela sempre fica na direção que a luz está apontando, ok? Respondendo agora lá na apostila. Obrigada, senhor leão. Voltando para a apostila. Na letra C, olha só. Setinha na lateral, na diagonal. A ponta também. Na letra D, na lateral, setinha na mesma direção. Na letra B, forma contrária. Setinha na mesma direção. E na letra A, setinha para baixo, também na mesma direção. E na letra B, vocês já leram? Não? Então, vamos ler juntos. Agora, assinale a imagem em que a direção da fonte de luz forma a sombra de menor tamanho. Lembra da nossa experiência, detetives? Isso! Quando eu coloquei a minha lanterninha mais perto da zebra, a sombra ficou menor. Quando eu coloquei ela mais longe, ela ficou maior. Então, de todas as posições que as lanternas aparecem. Quando que a sombra fica menor? Quando ela está em cima. Então, vai aparecer lá na letrinha A. Pega o lápis e faz um x na letrinha A. Já fizeram? Olha, fiquem tranquilos. Já estamos quase terminando. Vocês estão cansados? Acho que não. E agora, voltando lá na página 159. Lembra dessa página? Isso! Aquela página que nós tínhamos pulado. Agora eu vou explicar o que vocês terão que fazer. Nessa página, aparecem várias imagens que são projeções. Das mãos, fazendo o quê? Sombras. E nessas sombras, aparecem vários objetos, animais, coisas diferentes. O que vocês vão fazer? Vão fazer essa atividade com a família. Então, pega as mãozinhas, junta aí a turminha toda e vão brincar com as mãos fazendo sombra. E aí, depois que vocês brincarem bastante, façam algumas fotos. Bem bonita. Manda essas fotos para a professora e, olha só, você vai para a sessão Eu Fiz. Aquelas fotos que ficarem bem caprichadas poderão aparecer aqui na nossa telona, na próxima aula. Olha só, hein? Caprichem nas fotos, usem a criatividade e se divirtam bastante. E por hoje, é só. Terminamos por aqui. E eu espero vocês na próxima aula. Já estou morrendo de saudade, hein, turma? Beijão no coração. Até a próxima. Tchau!